Estão vendo minha tela? Bom, sejam todos bem-vindos ao nosso webinar, que vai falar sobre a chamada do SISB, que vai promover uma viagem à Suécia no mês de setembro. Vamos lá. Primeiro, bem-vindo novamente. Vamos lá, diretrizes gerais, vamos organizar aqui, que hoje tem bastante gente. Por favor, durante a apresentação, vamos deixar o microfone desligado. Conto com a colaboração de todos. O webinar também é uma oportunidade de networking. Se vocês quiserem se apresentar ali no chat, fiquem à vontade, tá? No final, nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas. Duas maneiras. Vocês podem colocar a pergunta no chat, eu tento acompanhar, responder, ou levantar a mão, abrir o microfone e a câmara, se quiser, e perguntar diretamente para mim, tá? A critério de vocês. Essa apresentação vai ser transformada em PDF. Logo mais, amanhã cedo, vocês todos receberão. E também a gente está gravando e a gente vai subir para o canal do YouTube do SISB. Ok? Vamos lá. Como eu disse no primeiro momento, eu sou a Alessandra Homo, sou diretora executiva do SISB, Centro de Pesquisa e Inovação Sueco Brasileiro. É um prazer ter vocês aqui hoje conosco. Vou falar um pouquinho sobre o SISB, sobre a Suécia, sobre a chamada, e aí um Q&A no final. Primeiramente, vou me desculpar, tem telas em português, inglês, uma maluquice total, mas bem divertida. A gente faz uma coletânea bem legal para vocês e bem rápida. Tem que ser bem efetivo aqui. Vamos lá. O SISB, nós somos uma no-profit, somos uma associação privada sem fins lucrativos, focada em implementação de parcerias em tecnologia e pesquisa e inovação, fundado em maio de 2011, vamos celebrar 13 anos, agora no mês de maio. É uma instituição pequena, somos três funcionários e alguns consultores. Acreditamos que somos uma organização simples, agile e lean, tá? Trabalhamos em algumas áreas, né? Muito bem focado na aeronáutica, sustainable energy, transporte logística e desenvolvimento urbano. O que nós fazemos? Temos um ambiente de... que estimula a colaboração. Conectamos pessoas, atores da Suécia e do Brasil, por meio de eventos, reuniões. Essa chamada, a missão que a gente vai organizar, é um grande exemplo do que nós fazemos. Nós atraímos várias ideias de projetos que podem ser de interesse dos nossos associados, esse é um do foco nosso. Se você vê a chamada em parceria com a Saab, que é um dos nossos associados, é um grande exemplo. Achamos oportunidades de financiamento para projetos conjuntos, bilaterais, Brasil e Suécia, principalmente para os nossos associados. Facilitamos o corporate venture, que é exatamente o que a gente está falando aqui dessa chamada, que a gente vai propiciar para algumas startups brasileiras. Em ambas as direções, depois eu tenho uma tela sobre isso, para dar alguns exemplos. Promovemos programas de imersão ou missões na Suécia já há algum tempo, e disseminamos oportunidades. Quando falamos da cooperação bilateral Brasil-Suécia, sem dúvida nenhuma, acreditamos que nós somos um facilitador. Quem são nossos associados? Aquilo do lado esquerdo, grandes empresas suecas, Saab, Scania, Ericsson, Volvo. Também tenho já de associado a Vale e a Suzano, aí a gente trabalhando na direção ao contrário, e muitas universidades, sete grandes universidades suecas da área de engenharia, até o Karolinska Instituto, que é da área de Life Science, está conosco, e o ITA. E aqui do lado direito, inúmeros parceiros, que sem eles também não seria possível a gente estar atuando e desenvolvendo diversas iniciativas. Bom, aqui é só um pouquinho de números, tá, da organização. Já fizemos vários pré-estudos no Brasil, mapeando, como a gente fala, o landscape de P&D e inovação em várias áreas, tá, para promover encontros, discussões, iniciações temáticas dentro das nossas arenas, isso desde 2013. Já fizemos 11 missões, organizamos aqui no SISB, 13 Annual Meeting, esse ano será o 14, estou muito feliz, mês de novembro. Muitos eventos, acho que esse número já está em 150. O nosso maior evento do ano é o Workshop Brasil-Sueca em Aeronáutica, será dia 12 de novembro, uma terça-feira, no período da manhã, na cidade de Florianópolis, esse ano aí no Brasil. A gente tem um programa de cátedras, de professores suecos vêm regularmente ao Brasil, já são cinco professores que têm contrato conosco. Temos um programa de bolsas em parceria com o CNPq e a Saab, já foram 60 bolsas contempladas, nove chamadas até o momento, e de Travel Grants, fugiu o número aqui, já foram acho que mais de 80, tá. Impacto disso. Tem uma comunidade bilateral que foi formada, um portfólio de P&D muito grande, em aeronáutica, em várias áreas, agora a gente trabalhou muito forte em inteligência artificial, e muitos artigos, patentes, estretamento de relações das redes internacionais, novos centros de pesquisa como estímulo, e por aí vai. Bom, sobre as missões. Nossa primeira missão foi organizada em agosto de 2012, chamada Open Innovation Learn Week. Desde então já fizemos várias, em CNI fizemos uma missão em parceria com o CNI em 2017, em 2019 nós fizemos uma missão fechada com a Vale, super interessante, com alguns objetivos, né. Primeiro, quem vai na missão tem uma questão de networking entre os participantes, sempre é bom a gente lembrar, brasileiro é ótimo, é o melhor, aí mundo afora eu diria para a gente conversar, conectar com atores suecos, né, que podem ser potenciais parceiros, e também muitos, quando vão conosco, esse encontro é um starting point, né, de um futuro projeto, de uma futura relação, a gente acredita muito nisso, e a gente tem sempre medido isso ao longo do tempo, para gerar o impacto das nossas missões. Sobre o Corporate Venture, essa tela é bem legal, que a gente começou a trabalhar em 2017, a nossa primeira iniciativa, quando nós levamos três startups conosco, naquela missão organizada em parceria com o CNI, foi a nossa primeira iniciativa, eles foram conosco, participaram da missão, e foram em duas sessões grandes de matchmaking com corporações da Escandinávia, foi bem legal. Aí em 2019 a gente lança a iniciativa, tivemos uma delegação de quatro startups conosco na Suécia, participando da Semana de Inovação Organizada pela nossa Embaixada lá em Estocolmo, foi super legal, aprendemos muito. Uma dessas startups que estava conosco em 2019, hoje em dia ela está, ela se transferiu para a Suécia, ela abriu uma nova empresa, ela está na cidade de Lund, o brasileiro, mudou para lá. Então vamos lá ao impacto. Aí eu sou parceira do Ignite, que é uma plataforma sueca, que eles têm 2.500 startups dentro dessa plataforma, e eu trabalho com eles, fazendo o approach de grandes corporações brasileiras para encontrarem essas startups suecas. 2020, o ano da pandemia, fizemos o nosso primeiro Suíra no Brasil Startup Matchday Online, fizemos o segundo em 2021, o terceiro em 2022, e agora a gente vai ter a quarta edição online, em setembro desse ano, e startups suecas virão ao Brasil no mês de novembro. Aí eu atuo do lado contrário, convidando corporações brasileiras aqui no Brasil para encontrar startups suecas. E temos as nossas missões focadas, indo à Suécia com startups brasileiras. Em 2022, organizamos uma missão no mês de setembro, eu também tenho uma telinha aqui, onde seis startups foram conosco, com alguns bons resultados, casos de sucesso, e agora vamos organizar uma nova missão em setembro desse ano. Esse ano, no ano passado, teve uma delegação de startups aqui no Brasil, dia 21 e 23 de novembro. Sobre a Suécia. Bom, o país nórdico, lá na península da Escandinávia, tem 10,5 milhões de habitantes, mais ou menos, tá? Suécia é o segundo país mais inovador do mundo, segundo o Global Index Innovation do ano passado, segundo ou terceiro, sempre alterna, tá? Estocolmo é a segunda cidade com maior número de unicórnios per capita, é bem interessante vocês olharem esse número. A Suécia, como sistema de inovação, é um sistema de inovação maduro e sofisticado, tá? Eu conheço bem, há 12 anos trabalho com eles, é bem interessante a gente comparar com o nosso sistema de inovação, e tem muitas práticas interessantes aí para a gente estar observando. Um dado interessante, 45% do PIB da Suécia é pré-exportação. Se você olhar o Brasil, que é 2, 3%, então vocês podem imaginar que uma empresa, quando nasce na Suécia, ela é para ser global, não é para ser local, tá? Tem muito apoio, muitas instituições do governo, facilitando a exportação. Aí no mapa vocês vão ver várias logos de empresas suecas, que talvez vocês nem saibam, mas é um dado interessante, tá? Várias inovações suecas aqui para vocês se divertirem, pode ser da dinamite, do zíper, marca passo, o cinto de três pontos do nosso carro, o GPS, por aí vai, Spotify, muita coisa aí acontece naquele país, é muito interessante a gente estar sabendo disso. Sobre companhias globais, aqui eu tenho... Até coloquei algumas setinhas aqui para vocês darem uma olhada, talvez nem todos saibam, mas tem muitas empresas que estão no Brasil que a gente talvez nem saiba que seja de origem sueca, tá? A cidade de São Paulo, a grande de São Paulo, é a cidade, é o segundo parque industrial de empresas suecas, o primeiro é Gotemburgo, o segundo é São Paulo, tá? Então tem muita empresa sueca aqui, a primeira acho que foi a Ericsson, que já se instalou há quase 100 anos, Tetra Pak fazendo 60, a Scania também, Volvo, então tem uma grande relação Brasil-Sueca, uma comunidade de suecos muito grande no Brasil, e aqui tem alguns exemplos que eu achei que são algumas que talvez vocês conheçam um pouco mais, a ABB, discutivamente, o IKEA, quem não conhece o IKEA, é sueco, a SKF, a Storenso, que é muito grande, papel e celulose, Electrolux, que é mais, HM, que vai se instalar no Brasil a partir do ano que vem, não sei se vocês sabem, Scania, Volvo, Tetra Pak, que é mais, AstraZeneca, também é sueca, suíça, hoje em dia Atlas Copcom, Epiroc, Autolive, que é grande na área de automotiva, e por aí vai, muito, muito exemplo. Aqui do lado esquerdo é mais sobre a Investor, que é uma grande companhia, um grande grupo, que tem todo esse guarda-chuva de empresas aí, só para vocês terem uma noção. Vamos falar sobre a chamada, que acho que é o grande interesse aqui de vocês, e talvez levantem muitas questões. Bom, primeiro, da onde sai essa chamada em parceria com o CNPq e com o Saab, acho que é legal a gente explicar, tá? O CIS e o CNPq assinaram um acordo de parceria em 2011, tá? Super framework. Debaixo desse framework, juntamente com a Saab, foi assinado um outro plano de trabalho específico, onde se ofertava anualmente 10 a 15 bolsas de pesquisa de pós-graduação na Suécia. Doutorado de sanduíche ou pós-doc, tá? E a gente foi assim, no primeiro contrato, e quando chegou no segundo contrato, em março de 2018, qual foi a ideia? Ao invés de estar concentrando tantos recursos, né, em bolsa, por quê? O CNPq pagava uma bolsa e a Saab, outra bolsa, ou seja, se dobrava o valor da bolsa. Qual foi a ideia? A Saab passou a complementar a bolsa do CNPq em 50%, e o outro recurso, nós montamos um fundo para fornecer essas travel grants, né? Financiar a viagem de uma ou duas semanas, dependendo da chamada. Então, sem novidade ainda, cara, estou... Poderia fechar o microfone, por favor, Ciro? Ah, desculpa. Ah, mas sim. Obrigada, tá? Então, a gente mudou ali o contrato, e aí que surgiu essas chamadas de inovação, travel grants, a gente já tinha uma experiência com o Saab, fazer coisa pequena, e aí que pegou grande impulso a partir de 2018, e a gente abriu lá 20, 21, 22, então a gente já está na quinta chamada em parceria CNPq-Sisi Saab, tá bom? E a gente financia viagens de uma semana ou para a Startup ou para pesquisadores, tá? A chamada 12, 20, 24 é para a Startup, e também temos a chamada 13, 20, 24, que é para pesquisadores, tá? Vocês estão indo em semanas diferentes à Suécia, tá? Vamos lá. Sobre a chamada. O objetivo? Selecionar propostas, tá? Para avisar no apoio financeiro, para a mobilidade de um representante da Startup, que é o chamado beneficiário, tá? Com propósito de se conectar, estruturar projetos, e também facilitar negócios entre Brasil e Suécia. Vocês vão conhecer muitas empresas, e é realmente o começo de uma relação, e isso ao longo do tempo a gente acredita que pode facilitar negócios, e eu tenho algum caso aí para contar para vocês, tá? Qual que é o recurso financeiro? A chamada lá deixa claramente que o máximo vai ser 3.150 euros por beneficiário, e só pode ter um beneficiário por Startup, tá? E também por proposta aprovada, que é um recurso suficiente, de acordo com a regra do CNPq, vem esse valor, tá? Para pagar passagem aérea, em classe econômica, hospedagem, são as diárias de hotel, transporte terrestre, seguro viagem obrigatório, tá? O recurso faz um contrato com a gente, com o CIS, e a gente deposita na conta do beneficiário, do CPF dele, e depois ele paga todas as suas despesas, mas ele não tem que reportar nada, é como diária mesmo, tá? Ele tem que mandar um relatório no final, ok? E que tipo de Startups que a gente está procurando nessa chamada? Startups que sejam focadas em tecnologias emergentes, que endereçam desafios nos seguintes temas, preferencialmente no seteiro aeronáutico, vamos lembrar que a chamada é CNPq em parceria com o Saab, se você olhar lá no comitê que vai avaliar as propostas, CNPq, CID e Saab, convidados, é sempre um ponto de atenção aqui para vocês lembrarem, tá? Quais são os temas? Segurança cibernética, segurança de dados, automação e robótica, manufatura inteligente e conectividade. Aí, se vocês leram a chamada, tem alguns parceiros que nós chamamos lá na chamada dos hubs de inovação. Quais são? O Index, que fica na cidade de Linkhopping, dentro do Linkhopping Science Park, o Camp X, que é a aceleradora da Volvo, em Gotemburgo, o Mobility X Lab, que é um outro hub de inovação, que fica no Linkhopping Science Park, lá em Gotemburgo, que tem várias empresas dentro desse hub, eu até selecionei aqui, a Volvo está lá, as duas, Volvo Cars, Volvo Drux, nessa parceria com esse hub, tem a Ericsson, tem a Zen Seat, que é um spin-off da Volvo, e outras. E tem o Cineleap também, que é parceiro, que é a aceleradora da ABB, que fica em Vesteros. Tá? Como aplicar? A gente tem um hotsite lá, cise.org, Call of Innovation, tá? Você clica na chamada, lá tem, você consegue acessar o template da proposta, que é um formulário do Google Form, responder várias perguntas, tá? Tem que colocar lá o link de um elevator pitch, em formato de vídeo, máximo cinco minutos, pode estar o link do YouTube, ou no Vimeo, definição de vocês, e responder esse questionário, informações gerais sobre a startup, proposta de valor, mercado, desempenho financeiro, e engajamento das startups, com os hubs de inovação sueco, que faz parte da avaliação, da avaliação, lá dos guidelines do julgamento, tá? E também, enviar alguns documentos para o nosso canal, principal canal, que é o mini-CV do beneficiário, preferencialmente a gente indica que o CTO é quem vá, ou CEO, tá? E cópia de contrato da social, e o cartão CNPJ da startup, que tem que provar que é uma startup, tá bom? Data limite para aplicação, 11 de abril de 2024. Opa! Aqui, eu coloquei uma visão bem geral sobre a agenda preliminar. Qual é a semana? 9 a 13 de setembro, tá? O que a gente já tem fechado? O último dia no índex, e o dia 4, quarta-feira, com a SAB, a tarde, tá? Então, isso eu já tenho fechado, e aí, mais ou menos, tem uma agenda bem preliminar, eu sempre começo em Estocolmo, eu acho que a gente tem que ir lá na nossa embaixada, falar com a embaixadora, ver o que pode apoiar vocês na Suécia, a nível de negócios, tem uma equipe muito boa lá na nossa embaixada, a Vinov é a agência de inovação que fala de cooperação Brasil-Suécia, a RISE é o Instituto de Pesquisa, e a gente tá montando, né? No segundo dia, eu acho que estaremos em Gotemburgo, Camp X e Mobility X Lab, talvez a Volvo, separado, no terceiro dia, em Vesteros, na Sinelipe, e é isso mais ou menos que eu tenho no momento. Peraí, tem alguém aqui, Luiz, entra. Mas isso aqui muda bastante a agenda, tá? Aí aqui, eu tenho, deixa eu até passar aqui que eu vou usar pra cima. Caso de sucesso, aqui são, a gente tem dois artigos lá no nosso site, a gente tirou algumas aspas ali, do artigo que foi da missão de setembro de 2022. Aqui embaixo você tem o logo das seis startups que foram conosco, algumas fotinhos, todo mundo feliz, com muito frio, escuro na Suécia, mas a gente se divertiu, tá? Vamos lá, acho que talvez muita gente conhece a Pixforce, o Daniel teve com a gente, que é o CEO, né? Olha o testemunho dele. Em apenas cinco dias, nos reunimos com pelo menos cinco empresas gigantescas, além de três aceleradoras e parques tecnológicos. Realizar tais reuniões já seria uma façanha dentro do nosso país e muito maior fora das nossas fronteiras. Esse foi testemunho do Daniel. Da Aquarela, o Marcos Santos foi o CEO, teve com a gente nessa missão, ele e mais uma pessoa da Aquarela, tá? Entendemos que a Suécia pode ser o primeiro passo no nosso processo de internacionalização e realmente foi, tá? Hoje em dia, a Aquarela está se instalando na Finlândia, não na Suécia. Da Suécia, ele saiu, ele foi numa missão para a Finlândia e está fazendo algumas coisas. A Aquarela fechou contrato, fechou negócios com a Scania, tá? Então, eles estão prosperando muito bem ali na Escandinávia, encontrei o Marcos faz 15 dias, ele está muito feliz com os resultados da missão. Mais um testemunho aqui do Daniel, Moura da Pixforce, por quê? Ele fala sobre a ABB, tá? A ABB tem clientes de diversos setores, hipóteses, que possuem problemas que podemos resolver com o nosso know-how. E por que esse testemunho? A Pixforce foi escolhida pelo programa de inovação da ABB, lá, o Cinerlip, e ela está incubada lá em Vesteros no Hub, tá? Então, um resultado bem incrível e também a Pixforce hoje em dia está fazendo um projeto bem legal com a Saab, tá? Um POC. Então, as coisas estão evoluindo. Além de ter aí uma conversa bem legal com a Scania na Suécia e muitos frutos sendo gerados em função daquela missão em setembro de 2022, tá? Bom, essa era a minha apresentação. agora eu deixo aqui aberto para a gente tirar dúvidas, né? Primeiro, deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat. Não, não tem nada. Vamos lá. André, fica à vontade. Obrigado, Alessandra, obrigado pela apresentação. Boa tarde a todos. Meu nome é André C, eu sou sócio da Future, nós somos uma startup dentro de inteligência artificial. E, Alessandra, a minha pergunta é a seguinte, eu conheço bem o Daniel, pessoalmente, da Pixforce, conheço a Pixforce, a gente, eu tive, inclusive, na Finlândia, conversando com o sócio do Daniel, que é o Renato, enfim, eu sei que eles estão nesse processo de internacionalização, né? E a gente tem até uma parceria num projeto em comum numa grande empresa de energia aqui no Brasil, tá? Em determinados mercados, a gente concorre, a gente tem soluções similares. Aí, a minha dúvida é o seguinte, Alessandra, uma vez que a Pixforce já representou muito bem o Brasil ano passado, enfim, até ter o caso aí de sucesso, né, exemplo, enfim, se você acha que faz sentido uma empresa similar, né, que atua muito na área de AI, de visão computacional, né, de interpretação de imagens, se a gente, né, se a gente, aí na tua experiência, existir essa possibilidade de uma empresa similar à Pixforce ser escolhida também logo no ano seguinte, né, ou dois anos depois, como é o caso. Tá, eu acho que faz sentido que é o seguinte, esse ano eu estou trabalhando com uma parceria muito mais forte com os hubs, tá, aqueles hubs lá que eu mostrei. Se você tem, você tem que olhar que essas quatro áreas que a gente, temas, são todos temas comuns dentro daqueles hubs, tá, então os hubs também eu estou pedindo para ajudar na seleção das startups. Vou te dar um exemplo, no Index, não tem só a Saab, no Index tem a Husqvarna, que ninguém visitou, tem a Toyota, o Maturay Handling, e tem a Vanderstar, tá, então tem muito mais empresas que a gente não proporcionou nenhum tipo de conexão. No MobilityX Lab, ele não participou da outra vez, como hub, dessa vez ele já, não, sim, quero que dia você vem, reserve dia 9 ou dia 10, então, eu mudei a maneira como a gente estava fazendo a seleção, né, estava muito centrado na Saab, que é a grande financiadora, mas dessa vez a gente quis ampliar um pouco mais, até pela experiência que foi bem legal com a Cinerlip, de ter levado lá no hub, então, dessa vez, CampX, eu estou indo lá agora em maio, que eu vou à Suécia, né, então vou visitar o MobilityX Lab, vou visitar o CampX, então eu estou ampliando minhas parcerias, então os hubs vão ajudar a selecionar vocês, e quando eles selecionam vocês, opa, legal, vai ter uma sessão Brasil-Suécia, vocês vão estar lá e vocês vão estar fazendo pitch para quem está dentro do hub, então, o mix de empresas será diferente, eu acho que te traz oportunidade. Perfeito, concordo com você, obrigado pelos esclarecimentos, mas é só para checar, esse ponto, enfim, mas muito obrigado aí pelas informações. Um prazer. Mais alguém gostaria de fazer perguntas? Alessandra. Uma pergunta no chat do Samuel Bloch. Alessandra. vamos no, primeiro, qual o limite de faturamento e tempo de mudação para a empresa considerada como startup dentro do programa? Ó, isso daqui tem lá na chamada, a gente tem uma redra assim, tá lá na página 12, dá uma lidinha lá, só que tem um ponto que é importante, isso que eles me pediram, a gente já quer estar levando startups mais maduras, né, que já, que tenham mais musculatura financeira, acho que é esse que é a minha, meu comentário para vocês, porque o processo de internacionalização não é fácil, eu acho que ele é desafiador, eu acho que você já tem que ter percorrido um caminho e ter musculatura para isso, olha o comentário que o André fez ontem, né, você encontrou o Renato que mora na Finlândia, o Renato teve numa missão nossa, teve comigo na Suécia em novembro, tá, então, a Pixforce já está estruturada para isso, que era o mesmo caso da Aquarela quando foi conosco, que já tinha a missão à Finlândia e casou, né, então, a gente quer uma setup mais madura, que já é próxima do Scale-Up e que tem uma musculatura financeira assim, interessante para vocês investirem, porque assim, é uma jornada, né, a Pixforce começou lá em 2022, ó, passou dois anos e está indo muito bem, Aquarela também, não é no primeiro momento, você tem que investir, acho que é essa a minha resposta, tá, espero que eu tenha respondido, acho que sim, né, Samuel? Ótimo. Vamos lá, alguém queria falar? Oi, Alessandro, Rogério. Oi, Rogério, Dica. Tudo bem? Tudo. É, estou aqui de entrão como mentor de startup e aí o pessoal está em paralelo conversando no WhatsApp comigo aqui e surgiu uma dúvida, o viés dessa chamada é para startups da área direta ou indiretamente aeronáutica, porque você comentou, mas ao mesmo tempo tem parte de mobilidade, etc., a gente foi em dúvida aqui. Então, é porque eu coloco preferencialmente a aplicação da aeronáutica, olha lá quem é o comitê, CNPQ, SIS e SAAB mais convidados especiais, aqueles quatro temas também pertencem, dentro do índex, são desafios que a SAAB colocou, tá, e a SAAB é muito forte no comitê, ela é a financiadora da viagem, no final, né, agora, aqueles quatro temas são temas comuns em todos os hubs, a gente fez esse trabalho de casa, se você olhar lá no hub do Mobility XLAB, ele tem muito mais temas que a gente não vai estar trabalhando, tá, no Camp X também tinha, mas a gente pegou o que era comum nesses hubs que a gente fez a parceria, tá, mas sem dúvida nenhuma é interessante que tem aplicação na aeronáutica. Perfeito, entendido, obrigado. Entendeu o conceito? Sim, sim, perfeito. Ótimo. Mais alguma dúvida? Guilherme. Oi, Guilherme, você poderia... Oi, boa tarde, pessoal, tudo bom? Sou Guilherme, CEO aqui da Reut. Então, a minha pergunta vai muito em linha com a do Rogério, mas, porque a nossa solução, nossa startup aqui, ela trabalha num nicho de automação e de processo de back-off, então olhando toda, 100% das empresas no Brasil e no mundo tem um back-off responsável por fazer a gestão administrativa da empresa, fiscal, contábil e tudo mais, né? E a nossa solução, ela é focada nessa ponta, né? Então, a gente automatiza toda essa parte de gestão administrativa, fiscal, contábil e financeira. E nós estamos num planejamento e fazendo um estudo grande no mercado para a internacionalização e a viagem para a Suécia pareceu interessante porque a Suécia apresenta alguns requisitos que a gente está buscando para países que eventualmente façam sentido para a gente internacionalizar. Só que aí, como você comentou relacionado à questão da aeronáutica, ficou um pouco da... Nós não temos nicho, ou seja, nós não atendemos só um mercado, poderíamos atender empresas de qualquer, tanto é que temos indústrias e todos os tipos de formatos, mas gostaria de entender se o nosso nicho que é focado em automação de back-office, de processos, a gente usa IA, engenharia de dados avançada, processamento de linguagem natural, processamento de visão computacional também, se entraria ou se realmente é o tipo de processo que não está sendo considerado para... Recomendo aplicar. Da outra vez, deu certo. Tinha startup com NPL, com automação, o desafio é conseguir ser aprovado, pode aplicar, porque da outra vez passou. E se você olhar, você tem que olhar lá todo mundo que está dentro desses hubs, a minha indicação. Sigam os hubs, entre dentro do LinkedIn deles ou do site desses hubs que a gente passou o link, e dê uma olhada nas empresas que estão lá dentro. Todas podem ter esse desafio, essa dor. tá? Então pode ser um olhar diferente. Principalmente quando... Eu sei que a reunião no Mobility X Lab talvez seja bem aberta e convide todos os parceiros que é muito mais do que aquilo que eu tinha mapeado. Então a gente nunca sabe. A tecnologia que você tem pode atendê-los. Perfeito. Obrigado, então. Nada. Mais alguma pergunta? Tem mais uma, Alessandra. Se você me permite. Você tem um quantitativo de empresas a serem selecionadas? Ó, eu, por conceito, a gente não faz grupo grande. Da última vez a gente fez seis, tá? Em novembro foram sete. Mais ou menos esse número. Cinco a sete, é mais ou menos isso. Principalmente, assim, vocês têm que entender que isso daqui é um projeto para mim, para o SISB, né? Eu tenho um certo número de horas, e assim como eu tenho um apoio na Suécia, também com um certo número de horas que a gente consegue organizar essa semana, levar vocês, né? Isso é o que me limita. Eu gostaria, adoraria levar 15 startups, mas não dá. Porque é insano, às vezes, o número de reuniões paralelas, né? Side meetings que começam a organizar. Se bem que, dessa vez, eu estou muito mais parceira do Hub e o Hub organizando, né? Mas sempre é bastante trabalho. Então, eu prefiro trabalhar com um grupo pequeno e focar mesmo para boas reuniões, que a gente dê muita atenção, consiga coisas legais para vocês. mas eu diria que o número vai ser entre 5 e 7. Perfeito. Obrigado. Nada. Mais alguém? Não? Ah, então, eu fico feliz. Acho que eu fui clara, objetiva, e vocês entenderam tudo. Posso pedir uma gentileza da gente abrir o... Todo mundo abrir a câmera para a gente tirar uma foto bem legal? Vamos todo mundo? Assim, minha querida Beatriz pode tirar uma foto de todos? Ciro, por favor, todo mundo. Vou chamar um a um aí, hein? Felipe, ó, tô fazendo assim, ó, chamando todo mundo aí, ó. Fica super legal para a gente... Como tá aí? Beatriz, precisa de mais gente? Precisa, né? Mais alguns. Olha o que eu vou fazer chamadoral, eu sou a pentelha. Quem mais? Colabora com a nossa fotinho para a gente postar lá no LinkedIn. Luiz Lima, por favor, consegue abrir a câmera? Luiz Lima, Vitor? Ah, o Vitor abriu, eu acho. Ciro? Você também, Beatriz? Acho que dá, né? Vamos lá? Consegue, Beatriz? Ei, sorrião. Deu certo? Ah, ela falou que a foto ficou legal. Logo mais no LinkedIn. Hoje não, amanhã. E, por favor, dá uma curtida e outra dica. Vamos seguir o SISB, tá? No final, aqui, os últimos slides são os nossos contatos. Vamos seguir o SISB lá, principalmente no LinkedIn. Sempre tem post bem legal das oportunidades, da cooperação, de chamada. tem muito desdobramento isso, tá? Por exemplo, startups que vêm da Suécia, aqui no Brasil, muitas vezes elas conseguem financiamento Vinovem, Brapi. É muito interessante vocês entrarem nesse mundo aí da cooperação pelas oportunidades que podem surgir, não necessariamente só um POC, como empresa, um negócio, tá? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade aí para a empresa de vocês, tá bom? Lá, quando vocês receberem os slides, tem o nosso contato, o nosso canal, e não se esqueçam, o encerramento da chamada é dia 11, e a gente fica aí super à disposição para sanar as dúvidas, e esperamos a aplicação de vocês, tá bom? Super obrigada, uma boa tarde, e já sabem onde nos encontrar. Um super abraço, encerramos assim o nosso webinar. Obrigado, Alessandra, boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde. Obrigado. Um super abraço. Um super abraço.